O morango tem um lugar especial na vida das pessoas e para alguns ele é a melhor fruta do mundo. Atualmente o Brasil ocupa a maior parte da produção de morango na América Latina. Ocupando cerca de 33% da produção, a sua importância levou um grupo de pesquisadores da UESB a buscar técnicas para a melhoria da sua qualidade. A pesquisa desenvolvida pelo Programa de Pós-Graduação em Agronomia, em parceria com a Casa do Mel, avalia a utilização das abelhas sem ferrão na produção do morango. O trabalho utiliza as abelhas para a polinização dos morangos, pois com uma melhor distribuição do pólen há uma melhor formação dos frutos. Então pessoal, o trabalho com polinização das flores do morango mostrou que os morangos são mais saborosos e não tem deformação, apresentando um valor agregado ao mercado. É a Ciência na UESB produzindo conhecimento para a sociedade. A ciência da UESB é ao alcance da sua mão. Acesse www.uesb.br.ciencianauesb.com Acesse www.uesb.com.br.ciencianauesb.com Acesse www.uesb.com.br.ciencianauesb.com